Música Há anos nosso compromisso é com aqueles que nos permitem acreditar no futuro. Movidos sempre pela ousadia de investir, não só em novos desafios, mas principalmente no que julgamos um bem maior. As pessoas que constroem a nossa história. A LUPAR se consolidou pautada pela soma de esforços e ações que garantem um crescimento constante, sólido e completamente alinhado aos valores que são nosso fio condutor. Comprometimento, ética, respeito, planejamento, inovação e resultados. Operando no setor de energia, nas áreas de transmissão e geração, a LUPAR investe continuamente em projetos no Brasil e na América Latina. Somos a maior empresa nacional com capital integralmente privado e uma das maiores no setor de transmissão de energia elétrica no Brasil, a nível de receita anual permitida. No segmento de geração de energia elétrica, operamos por meio de usinas hidrelétricas, pequenas centrais hidrelétricas, usinas eólicas e usinas fotovoltaicas. Com prazos de 30 anos nas concessões, há baixo risco de negócios, alta previsibilidade de receitas e forte geração de caixa operacional. A energia que nos move é o nosso compromisso com a sociedade e acionistas, por isso seguimos investindo em novas tecnologias, forte disciplina financeira e responsabilidade social. Sempre mantendo foco no crescimento sustentável e nas diretrizes ESG. Água, vento e luz solar são fontes de energia renováveis e já são a nossa realidade há muito tempo. Os ganhos com esses empreendimentos compensam os possíveis impactos, visto que a Alupar zela pela gestão ambiental e social de suas obras. Alupar. Ação. Inovação. Energia.